Música Oi, olá, como estás? Estão dadas de mim? Minha intensidade de vocês. Eu vou falar um pouco, não estou a perguntar mais o que eu faço no meu quarto. Essa menzinha, eu tenho aula de inglês, para que me mandem as tarefas. Tenho meu caderno, meu estojo, acho que o meu filme, que é uma inspiração para mim. Na minha mãe meia dois, quiser me falar, né? Pronto, eu trabalho um pouco aqui na minha menzinha. Então, aqui está a minha peça, mas não vou contar só agora não, hein? Aqui é a minha peça. Ah, aqui, essa parte, eu andar e produzir. Pneus pelinho, eu tenho minhas maquiagens, aqui, uma baguncinha, as meias, é o pijama. Ai, eu tenho até uma coleção de esportes americanos e embaixo meus biquínis. Aliás, a minha é qualquer outra coisa que eu mais gosto, minha coleção. Ai, errei. Cada um representa o meu esporte. Temos um americano, como em New York, eu consegui comprar a camisa no New York Channel, que é um deles. Vou pegar cada um para vocês verem. Essa aqui é de New York, é o último desde lá. Ah, tem o IU, que nasce com a Universidade de Miami. Ah, tem da Florida, que é o jacareque, que é a tinta da Florida. Ah, tem os Dófins, aliás, trazem-te as golfinhas. Tá aqui. Dófins, que é a alianja. A tinta da Marmery, tem um das blusas, que cada ano é uma blusa diferente de cada ano. E tem uma mameia. Aqui é o... Ah, bola! Ai, uhu! De baseball! E olha aqui. Adoro! Aqui é a minha maquiagem. Aqui é... Joias também, né? Tem uma parte de joias. Ah, tem um óculos. Coisa de cabelo. Cabos. Gente, é final uma coisa. Essa aqui vai fazer um sonho. Tem uma vóxica do melhor clis. Será que é consigo? Eu tenho minhas filhotinhas. Elion, que é o nome do meu namorado. Ele se chama Elion Junior e Tati Junior. Ai, mamãe. É o nome do meu namorado. É o nome do meu namorado. Aqui, gente. A minha filha é o nome do meu namorado. Eu tenho um nosso manorado. é um bom pintor, adoro. Ai, esqueci um detalhe, gente, para a parte. Aqui, essas minhas roupas de cabide, as minhas roupas, as minhas roupas para ajudar, minha baguncinha, roupa de cama para colocar. Só este meu quarto. Aqui, minhas garotinhas, minha luminária. É luminária? Quem não? Ah, é a parte de baguncinha, gente. Um remédio, amuletos, nas minhas orações. O que mais? Ai, não, não tem mais coisa, gente, vou dar a contar. Está aqui. E como eu estuve, só põe no meu celular para contar. Põe uma música, e o outro pode colocar para ouvir a música para cantar. É um tipo, o que? Foda-se. O que mais eu gosto? Ah, gostamos da minha igreja. O que mais? Você quer encerrar? Eu conheci em New York, ela é laxonena, e se chama Montrelar. Me adoro muitas coisas. Ela é super minha amiga. Ela é no Mad Friends, né? Minhas amigas. Escreveu essa aqui para mim. É muito comumente, mas tá espanhol. É uma laxonena. Ai, primeiro vou contar. Uma surpresa. Sabe o que eu não sei? Hummm. Ai, meu Deus. Ah, não ia contar. Vou acabar contando. Eu sou uma da personagens natuana Mônica. A Mônica tem uma sensação, que é o coelhinho. Mas a Tati, personagem Tati, que sou eu, também tem um coelhinho. Mas não é uma sensação. É o Teobaldo. Para quem não sabe, estou falando agora, que sou uma das personagens para o Mercedes Souza. E o Teomar Viva, com mais diferenças. Hummm. O meu bebê conta. A vida da Tati, como nasceu. E cada parte da história é sobre a vida da Tati. E tem essa aqui. Luiz Mi. Essa saiu. E ela tem o Teobaldo. Fala cada passo do nascimento com a pessoa, da pessoa com síndrome de Down. E aí, gostaram? Eu estou no meu quarto. Grande, né? É imenso. Quase uma viagem. Não. Já 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 já. E aí, gostaram? Não. Não deixem de curtir o meu canal no YouTube, o meu Facebook. E também que me sigam no Instagram. Até a próxima. Tchau, mam. Tchau, mam. Tchau, mam.